No mês dedicado aos indígenas, nossa região é privilegiada com o território dos povos Chacriabás. A etnia, localizada no município de São João das Missões, a 84 quilômetros de Januária, carrega uma cultura de longos anos. Como forma de preservação e valorização, alguns desses participantes estiveram aqui em Januária, mostrando e demonstrando na faculdade de direito da cidade um pouco da sua cultura. Os Chacriabás começaram a apresentação com oração, seguindo a sua tradição. Em seguida fizeram uma roda e convidaram estudantes a participarem. Música Atraído pelo cântico e o som do chocalho, o estudante Tarcísio Aquino se envolveu completamente na dança indígena. Música Foi maravilhoso, queria experimentar essa energia desse povo. E quando eu soube que ia ter essa amostra aqui, eu quis participar. É cansativo, né? Os rituais dele, ter que ficar ali ajoelhado, ter que girar, gritar. É cansativo, mas eu quis sentir mesmo, eu tirei a sandália, senti a energia daquele povo. E foi bacana, foi maravilhoso. A amostra cultural, o território indígena Chacriabá, na faculdade de FUNORTE em Januária, foi rica de conhecimento. Os estudantes não somente assistiram. Raíssa pintou o braço como os índios. Para nós, Chacriabá, a pintura, ela não é a mera pintura, mas ela tem um significado muito importante, né? Que ela também tem um significado de proteção para nós indígenas. O Chacriabá significa, o X significa o Chacriabá, setas do nosso povo na mesma direção. Porque geralmente a gente não tem o interesse de conhecer as nossas origens, né? As nossas histórias. E é uma cultura muito forte. Anos e anos, e se manteve muito forte. Então, essa tradução, essa cultura deles me chamou muita atenção. Na oportunidade que cada um teve em saber e conhecer a cultura indígena, chamou a atenção o artesanato. Ney trabalha com cerâmica e outros acessórios. A beleza das peças já o fez viajar para fora do Brasil. Então, aqui a gente trouxe objetos de várias pessoas na minha aldeia, né? Eu sou presidente da Associação dos Artesãos. E trouxe aqui objetos de madeira, de cerâmica, o maracá, as pulseiras de osso e madeira, né? O cachimbo usado no ritual. E o penacho, né? De pena. E esses objetos a gente tem ido para feiras, exposições. Ano passado eu fui na Alemanha apresentar um pouco do trabalho da cerâmica. E agora tenho também uma exposição online acontecendo na Turquia. Participei também da exposição no Museu de Arte Moderna em São Paulo, em 2021, o MASP. E lá teve peças da minha mãe, peças minhas. E a gente tem ido em várias regiões expor nossos trabalhos. Manuel Antônio de Oliveira é um chacriabá e também professor em escola do território indígena. Segundo ele, quando são convidados para a apresentação, é importante no processo de valorização e esclarecimento. Um grande troca de experiência, né? Trazendo um pouquinho da nossa cultura para cá, né? E levando também um pouquinho daqui para lá, né? Que acredito que essa troca de experiência, ela é bem rica, né? E eu acredito que esse espaço onde vai chegando os povos indígenas, o povo chacriabá, né? Vai chegando de um a um daqui a pouco também. Acredito que a universidade vai estar abrindo as portas também ainda mais, né? Que a gente pensa assim que talvez a universidade está bem próxima também, né? O que a universidade também pode estar nos ajudando, né? Pode estar também firmando essa parceria ainda mais, né? Ainda maior, né? Então acredito que é uma felicidade bem grande, né? Ainda mais concentrado também no curso de direitos, né? Que hoje, nos povos indígenas, nesses quatro anos anteriores, né? Muitos direitos foram retirados, né? Então hoje nós estamos nessa busca também, né? De através nossos indígenas levar para dentro da faculdade, para dentro da universidade, né? Para buscar conhecimento, adquirir conhecimento, né? Para conhecer também um pouco das leis, para estar levando também para nossas bases, para nossas aldeias, para lutar também pelo nosso direito, né? Então acho que é um pouquinho disso também. A mostra foi organizada pelos alunos do quarto período do curso de Direito da FUNORTE Januária, projeto de extensão e pesquisa. Denise Abreu, coordenadora administrativa, destacou o papel educacional na conservação da história. A Escola de Direito de Januária, ela volta a atenção não somente para os conhecimentos acadêmicos, mas também para as questões sociais, para a diversidade, a questão de gênero, a questão social, valorizando em primeiro lugar a nossa região. E como nós temos alunos egressos do curso de Pedagogia e de outros que são do território indígena, Chacriabá, e em especial agora os nossos alunos que são do curso de Direito, mais do que nunca vamos ratificar toda a nossa filosofia da FUNORTE Januária, da FUNORTE como um todo, de buscar a valorização da questão social, da diversidade, do mundo como todos iguais, todos iguais em direitos e deveres e também em vivência, pela igualdade e pela fraternidade. Eu sou morador do mato, eu sou Chacriabá, eu gosto de caçar, no mato eu sei entrar. Eu sou morador do mato, eu sou Chacriabá, eu gosto de caçar, no mato eu sei entrar. Como é importante valorizar, não só o dia de hoje, como bem falou aí, o entrevistado, os participantes, mas todos os dias, fortalecer, preservar essa cultura riquíssima para o nosso país, para a nossa nação. Obrigado. Obrigado.